Juvenal ou Repórter Ele é dentro do presídio, deve dois homicídios Delegado, é um sujeito procurado, é novo, mas tem uma ficha extensa, né? É, ele como menor, ele praticou diversos crimes, né? E após a sua maioridade, ele continuou na vida do crime E matou uma pessoa, o Dandinho, no ano passado Foi preso, é a razão desse homicídio Fugiu, cometeu um roubo, foi preso e condenado E na prisão, enquanto ele cumpria a pena pelo roubo Ele acabou assassinando a golpes de faca o seu rival Isso dentro da cadeia, na penitenciária, né? Dentro da cadeia, juntamente com dois outros presos O Paulo Sérgio e o Adriano Lopes O Adriano Lopes estava no presídio utilizando o nome falso Utilizando o nome falso de Pablo Raiones E o Paulo Sérgio, além desse outro homicídio, responde mais nove processos por homicídios Ou seja, são pessoas violentas que não poderiam estar na rua E o Tutinho, o Marcel Rocha, no dia 29 de setembro, voltou novamente a fugir E a equipe estava no encalço dele E ontem à tarde, no bairro Santo Antônio, ele foi localizado e preso Tutinho, como é conhecido no submundo do crime, é esse que nós estamos mostrando a foto Que a sua equipe acabou de prender, né? Exatamente Essa muleta que ele está usando aí, ele adquiriu esse ferimento na perna após a fuga dele Foi bala Foi bala Fora do presídio, ele se encontrou com o rival e o rival o acertou Quer dizer, tem mais de dez processos, além de condenação já? Tem sim, como menor e como maior, acho que soma mais dez processos A identificação dele, o nome completo? Marcel Rocha Obrigado, delegado Danube e toda a equipe Aqui, olha, vários processos aqui, são processos contra esse rapaz Olha, uma pilha, né? De documentos, você observa aqui Sujeito realmente complicado, não tem vinte anos ainda não, delegado É um sujeito que já está aí com a ficha realmente muito grande, muito extensa No sistema carcerário, mata na cadeia, mata do lado de fora, foge É um sujeito que dá trabalho, mas mais uma vez, está fora de circulação A polícia botou atrás das grades mais uma vez Depende agora da justiça liberá-lo ou condená-lo nos próximos meses Juvenal ou Repórter